E aí, está na vida. Se vai, se vai, se vai. Se vai. E aí, vamos pra cá agora, vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos pra cá. Isso, vamos pra cá. Vamos pra cá. Nós vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Olha isso, vamos pra cá. Obrigado. Beleza. Obrigado.